Um, quatro, três, dois, um Olha isso, espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã? Onde parte o sul não vai a lugar nenhum Onde parte o sul não vai a lugar nenhum Tem esse celular, tem esse carro, carimbado, avaliado O outro lado, se quiser voar, se quiser voar Na rua, a caixa é alta, o sol ainda é de tarde Me agrava o seu foguete, me agrava o que é É preciso cantar e mudando sim, sim, sim Onde parte o sul não vai a lugar nenhum Hoje em parte o sul não vai a lugar nenhum Tem esse celular, tem esse carro, carimbado, avaliado O outro lado, se quiser voar, se quiser voar Na rua, a caixa é alta, o sol ainda é de tarde Mas já que o seu foguete viajava o universo É preciso cantar e mudando sim, 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 sim Onde parte o sul não vai a lugar nenhum Onde parte o sul não vai a lugar nenhum Não só na bênção, mas vou gostar de vocês A cultura não vai essa, não, espere o texto E alguém que eu rezo, eu poderia vir com vocês Onde vai vir? Eu não posso, pode é tentar me dar Continuar de sul, pode partir sem problema Boa viagem, continua de sul Pode partir sem problema Boa viagem, continua de sul Pode partir sem problema Boa viagem, continua de sul Boa viagem, continua de sul Boa viagem